Estamos de volta com o nosso Mais Show, você que tá acompanhando o nosso programa, né? Se você quiser comentar, já tem uma galera que tá participando, mas se você ainda não tá participando e quiser comentar tudo que você tá assistindo nas redes sociais, não esqueça de usar a hashtag Mais Show, tá? Que é o jeitinho que eu tenho de me comunicar com vocês, vou ficar de olho lá em tudo que vocês estão postando, tá bom? Então, Twitter, Facebook, Instagram, hashtag Mais Show pra gente poder conversar juntinho, tá bom? Ai, vamos cantar, vamos cantar, porque o nosso convidado já se recuperou, né? Das apresentações do concurso, ele já tá 100% e preparadíssimo pra dar o show dele aqui. Então, chega cantando pra gente o meu querido Rodrigo Rios! Até quando você vai ficar presa no passado? Esperando o amor que nunca mais vai reviver? Se escondendo Entre os velhos sonhos e memórias Não deixando O novo amor que pode acontecer Não vê que eu tô aqui Querendo uma chance Pra poder fazer você feliz Está em suas mãos Abre seu coração Deixa o resto pra mim Sei que um dia alguém pisou na bola E te machucou Só tem jeito pra recuperar teu coração Meu amor Tá guardado pra te dar E te salvar Até quando Você vai ficar presa no passado? Esperando O amor que nunca mais vai reviver Se esconder Entre os velhos sonhos e memórias Não deixando Um novo amor que pode acontecer Não vê que eu tô aqui Querendo uma chance Pra poder fazer você feliz Está em suas mãos Abre seu coração Deixa o resto pra mim Sei que um dia alguém pisou na bola E te machucou Só tem jeito pra recuperar teu coração Meu amor Sei que um dia alguém pisou na bola E te machucou Só tem jeito pra recuperar teu coração Meu amor Tá guardado pra te dar E te salvar Ah, que lindo, gente Como eu amo esse meu amigo, né? Obrigado Receio pra com o carinho, viu? De verdade Escuta, quando você canta essa música no show As meninas depois saem tudo apaixonadas Querendo correr atrás de você Ah, algumas Porque essa música, né? Ela é tipo assim Encaixa certinho, né? Algumas A minha mãe e a minha avó Elas Mãe pra cima, né? Não As fãs vão ao deliro Porque o show desse cara aqui Gente, eu já acompanhei É assim Showzaço É de curtir do começo ao fim, né, Rô? Pois é É bom A gente tava comentando A gente conhece desde quando era assim A gente não cresceu muito, né? É o que o Rô falou no bloco anterior Dá pra focar o salto dela? O salto ajuda, né? Um saltinho pequenininho, ó Pois é Pouca coisa E esse é pequeno, viu, gente? Esse aí tá pequenininho, viu? Eu vim sem nada Eu já vim de bota aqui em programa Hoje não, tá mais moderninho A gente fecha a câmera assim Eu baixo um pouquinho E pronto, tá tudo certo Ô, Rô Me diz uma coisa séria aqui Porque eu tava aqui pensando Quanto tempo você já tem de carreira, hein? É que a gente começou muito cedo Tudo bem que eu tenho 17 anos hoje Mas é... Isso Brincadeira Cantando mesmo Na barriga das mamães já cantavam Então são 17 anos de estrada, né? Eu comecei cantando de verdade mesmo Em televisão Com o nosso professor Raul Gil, né? Sim, queridíssimo Pois é Aos 12 anos eu tava lá 12 anos Olha que delícia 12 anos de idade Foi uma... Com o Raul foram quase 5 anos com ele Tô com 27 hoje Tenho uns 10, 11 anos aí cantando E você falou dos concursos assim Deu pra perceber que você sente orgulho De toda a sua história, né? Porque tem gente que às vezes participa E fica com vergonha Fala, não, não fala que eu participei de tal concurso E ele, não Eu participei mesmo Fico muito contente Participei Fizemos o Raul Gil Que foram 5 anos, né? Com ele Peguei muita fase Com todas as TVs que ele fez Todas não, né? Ô, seu Raul Todas não Algumas E aprendi muito com ele Desde criança lá Recentemente fizemos o Festival Sertanejo Com o Jeitãozinho Chororó Onde a gente pôde conhecer Todos os artistas, assim Gustavo Lima, Alô Santana Que delícia Todo mundo falando da gente também Que delícia E depois trabalhar com isso, né? É muito bom Fazer isso A gente tem um caminho muito parecido, né? Eu também aprendi muito Eu também já fui jurada No Raul, né? Então, assim Tudo isso vem de escola pra gente Pra gente aprender muito Aprender sobre televisão Aprender sobre a nossa carreira Sobre a nossa vida O que a gente deve ou não fazer Os exemplos que a gente deve ou não seguir Tudo isso a gente viu muito de perto Então, eu vou deixar meu beijo também Aqui pro Raul, querido Que me ajudou muito No meu começo aqui em São Paulo também Viu? Dani Pique O Rô O Rô bomba na internet também, tá? Então, eu vou deixar ele descansar Mais um pouquinho E a gente vai chamar A nossa querida Ana Ju Mazieiro Pra mostrar tudo que bombou Na internet essa semana Vamos ver É só adicionar Minha queridíssima já tá aqui Oi, tudo bem? Tudo bem? Meu amor E você? Quem vê em casa deve pensar assim Ah, elas só estão bem na TV, né? Fora todas as falsas Não, não Fora a gente se der bem também Com certeza A gente fica trocando ideias Figurinhas E a Ana vai sempre me contando Tudo que tá bombando, né? Isso mesmo Pra vocês também Você separou o que pra gente hoje? Vamos ver? Muitos assuntos legais e fofos Então, vamos mostrar pro pessoal de casa Roda o BT Isso mesmo Essa Barbie negra Ela é uma modelo Libanesa e australiana Olha que linda O nome dela é Nyadak Duk Tuts É um nome chique, né? É um nome difícil Que a gente não sabe É meio difícil E ela bombou nas redes sociais Quando ela postou uma foto Quando ela participou De um concurso de top model Lá na Austrália E aí todo mundo falou Você parece muito a Barbie negra E aí ela até brincou Ela até brincou com a Mattel Que ela queria fazer Que ela queria que eles fizessem uma Barbie Parecida com ela Gente, ela é linda Então ela é muito bonita Ela é mesmo, tá? Quem ainda não viu Entra lá no Instagram dela No Instagram dela, sim Gente, vocês verem as fotos Vocês vão ficar babando Ela posta umas fotos muito lindas A escolha é perfeita O filme vai lançar dia 22 de dezembro Já tá no terceiro, né? Já tá no terceiro Terceiro já Vai demorar um pouquinho Porém, o trailer que lançou Promete muito É, pessoal E a história é super gostosa, né? São as meninas que cantam a capela A gente se diverte até Porque muita coisa desastrosa acontece no meio do filme Sim, muito E elas são muito boas atrizes E esse filme, A Escolha Perfeita 3 Ele conta a história Elas se separaram depois da faculdade E aí uma câmera Dois repórteres Que são os dois ali que apareceram Eles vão perseguindo elas E aí elas se juntam Pra fazer um último concurso Uma última batalha musical A capela E é demais Esse filme promete Então vai demorar um pouquinho ainda Tem personagens novos Pra lançar Pra estrear o filme aqui, né? No Brasil Mas vocês podem ficar tranquilos Que quando estrear A gente avisa de novo Pra vocês curtirem também A gente vai emocionar E é muito bonito Elas cantam muito, né? Cantam Tem que cantar só um pouquinho Nessas atrizes, gente É mentira Elas cantam de verdade Elas cantam muito Então tá aí Vocês estão curtindo aí Algumas imagens do trailer Já viram que tem muita confusão Tem coreografias muito legais E muita música, é claro Que não pode faltar No filme Escolha Perfeita Esse vídeo É o noivo dançando Ele dançou Beyoncé Ele dançou Lady Gaga Ele dançou um monte de músicas Pra noiva dele E a noiva dele ficou muito surpresa E é engraçado Que esse vídeo Ele não é novo, né? É um vídeo que já tá na internet Se não me engano Desde 2011 Ele bombou agora Bombou agora de novo O pessoal começou a compartilhar Muito E curtindo ali Que o noivo Normalmente é a noiva Que faz a dança, né? Normalmente é a noiva E aí o noivo foi e fez a dança E ficou muito engraçado Olha lá, ô Rubens Você não falou que queria dançar? Olha aí, Rubens Vai, vai dançar Olha só, gente Ele dança muito bem Produção, se eu for casar, tá? Você já avisa o noivo Que eu quero assim, tá bom? Por favor Olha aí, gente Ele dançou estilo Ele se divertiu Muito diferente Mas ficou muito bonita a coreografia E a noiva Ela ficou ali Ela sem acreditar Foi muito engraçado A novela que vai estrear agora Do SBT Poliana Que vai ter a youtuber Flávia Pavanelli Ela é uma boneca Ela é muito linda Ela é linda, né? E aí ela vai fazer a personagem Brenda Muito bem Então é a próxima novela aí Isso mesmo Que vai estrear, né? Assim que acabar a carinha de anjo Assim que acabar a carinha de anjo Vai estrear a Poliana As aventuras de Poliana Conta a história de uma menina Que ela perdeu o pai recentemente Então ela vai morar com uma tia E aí ela ensina pra todo mundo Que ela conhece o jogo Que ela aprendeu com o pai Que é o jogo do contente Que ela consegue extrair De tudo que passa na vida dela Ela consegue extrair uma felicidade Então é muito bonita a história Muito bem Com participação especial Da Flávia Pavanelli Lindíssima Boa sorte pra todos os atores Que já começam a gravar agora Apesar da novela Vai demorar um pouquinho Pra estrear Mas eles já começam Com os laboratórios Algumas gravações A partir de agora Então uma novela que promete Sofía Valverde Vai ser a personagem principal Muito linda Beijo E vai ter Larissa Manoela João Guilherme Todas essas atores e atrizes Que a gente ama É isso aí Ana Adorei o Bombô de hoje Obrigada Pra galera que quiser Mandar dicas aí Pro próximo Bombô Não esqueça de participar Nas redes sociais Hashtag My Show Hashtag Bombô na internet Segui a Ana Twitter, Instagram Né? Todas essas redes sociais Fica sempre conectada Que a gente gosta Obrigada viu meu amor Obrigada você Até semana que vem Espero que vocês tenham gostado Tchau Beijo Agora eu vou chamar meu amigo Aqui assim ó Que ele tá quietinho Sabe? Porque quando é de casa A gente já deixa assim Né? Fica aqui pertinho da gente Rô Eu quero mais uma vez Agradecer Por você vir aqui no programa Cantar pra gente Participar do nosso júri Eu vi que realmente Não foi uma missão fácil Pra você Não Muito difícil Porque você nunca tinha feito Né? Esse papel de malvado antes José Messias José Messias Olha só E então a gente quer agradecer Do fundo do coração Tá? Tomara que você venha mais vezes Fazer júri Porque você foi demais É o maior prazer do mundo Já faz quase 10 anos Que eu sempre venho aqui Fico contentíssimo É um prazer sempre Obrigado Fico muito contente Toda vez que eu lanço alguma coisa Não sei o que eu posso contar E vir aqui Com certeza Com certeza Obrigada de verdade Eu que agradeço Mais uma vez Aliás Queria só mandar um abraço Um beijo Pro meu escritório RR Produções A Usina Brasil E a Rust Rock Burger Que é uma hamburgueria muito legal Que você tá convidada também Opa Merchandise Eu tô com uma fome Tá bom Saindo daqui Vambora Vamos lá Vamos cantar então? Bora Vamos pro intervalo Com o Rodrigo Rios Cantando Um Amor Assim Até já Ai, ai Você mudou meu mundo Me fez tão diferente Mudou a minha história Me fez pensar pra frente Você não existe mesmo É fora do normal Mais que especial Você é o meu sorriso Tá sempre do meu lado Se preocupar comigo De um jeito apaixonado Você é tudo de bom Tudo de bom e essencial Sempre me surpreende Sempre me surpreende com os teus gestos e atitudes Não é à toa que eu sinto por você Não é à toa que eu sinto por você Tanto ciúme Encontrar o amor Encontrar o rumo Encontrar o rumo certo A direção Um amor assim Tá pra nascer Nem que leve a vida inteira Eu vou viver Um amor assim Que faz o coração Encontrar o rumo Certo A direção Um amor assim E aí E aí E aí E aí